O Brusque Futebol Clube anunciou o retorno da Havan como patrocinadora master do clube para 2024. A parceria foi divulgada às 14h desta quarta-feira, horário em que o clube já havia informado que uma grande novidade seria anunciada. A empresa varejista havia encerrado o patrocínio com o clube em novembro de 2022. O diretor executivo do clube, André Rezini, afirma que o retorno da Havan ao quadricolor é motivo de orgulho. O gerente de novos negócios da Havan, Lucas Zhang, ressalta que estar com o Brusque é retribuir o carinho da cidade pela empresa. O clube também divulgou que chegou a um acordo com o Carlos Genô para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro de 2024, o Augusto Bauer.